É um ambiente hostil para o Palmeiras, sempre foi, historicamente sempre foi, o Palmeiras tem dificuldade de jogar no Morumbi, chegou a ficar acho que foram 20 anos que não ganhava no Morumbi desde aquele gol do Alex até uma vitória lá em 2020 e poucos ali, então é um ambiente hostil, acho que o São Paulo também vem com moral, eu acho até pelo vem do jogo de ontem, eu tenho a impressão que o time do São Paulo você via o Caleri dando carrinho coisa que não estava acontecendo nos últimos jogos você via jogadores dando uma vontade extra, e eu nem acho que o time do São Paulo estava com pouca vontade com o Carpini, eu acho que era mais a questão do ambiente porque você via as entrevistas, o Lucas um dos líderes do elenco saia para falar não, o Carpini tem que ficar, a gente quer o Carpini e tal, então eu não acho que é à toa esse tipo de declaração mas quando você vê um time com a mudança do técnico até mesmo contra o Atlético Goianiense no final de semana, que era o Milton Cruz ainda você já via um time mais animado com mais vontade, eu acho que nesse primeiro momento a gente observa esse tipo de mudança, é claro por exemplo, como vocês falaram a questão do André Silva jogando pela direita as mudanças dele durante o jogo são coisas que a gente observa e que já dá para pontuar numa estreia mas ainda é muito cedo para falar meu Deus, assim como eu sempre falei que era cedo para falar que estava Carpinizado quando o Carpini foi no Sport TV fazer a tabelinha dele lá, a lozinha dele a tática de como o Rames ia jogar e etc então calma, claro, é uma estreia boa o São Paulo nunca venceu no Equador, mas o Barcelona também matou com o sobressal então, assim, calma eu acho que é uma vitória importante para você considerar a sequência que o São Paulo vai ter e aí, nesse jogo de segundo agora, o Palmeiras melhorou, melhorou? Oi melhorou meu áudio agora? melhorou sim eu aí no jogo de segundo agora contra o Palmeiras o Palmeiras vem, claro, com a moral com a moral elevada para a gente toda a virada mas o São Paulo também vem bem confiante bem diferente do que ia acontecer eu acho que seria o lado do Carpini apesar, como destacou o Arnaldo não importa o técnico do São Paulo normalmente o São Paulo encrespa o Palmeiras agora, em relação ao Palmeiras eu acho que é importante o Abel observar o que está acontecendo no Palmeiras especialmente no segundo tempo o Palmeiras no primeiro tempo jogou muito mal foi um dos piores primeiro tempo da história do Palmeiras com o Abel Ferreira eu lembrei do Palmeiras do Botafogo lembrei daquele sufoco que tomou contra o River o Palmeiras jogou muito mal e aí, eu acho que pela estratégia adotada de jogar bem lá bastante atrás com linhas lá atrás com alguns lembrando o Palmeiras de Felipão jogando a bola lá para frente para o Rony disputar a casquinha para o Henrique disputar a casquinha e aí no segundo tempo mudou mudou o jeito de jogar e mudou especialmente a entrada dos jogadores que a gente sempre fala aqui o Rafael Veiga está muito mal não tem como ele ter lugar cativo o Abel já tentou justificar na questão de sequência mas continua escalando então assim se o Abel vai numa coletiva e fala que o Veiga está jogando mal porque está cansado porque não tem mais como jogar porque a sequência é ruim e continua escalando ele aí falta alguma explicação melhor do que essa então não dá para continuar escalando um jogador que está mal não é para fora Veiga não serve não é nada disso mas o Veiga precisa de um tempinho no banco de reservas porque não está jogando bem e o Luiz Guilherme está pedindo passagem há um tempo não é porque ele fez gol contra o Del Valle um golaço aliás que eu estou falando isso o Luiz Guilherme já jogou de camisa 10 ele tem sido usado pelo Abel nas pontas mas já jogou de camisa 10 nas categorias de base ele mesmo na entrevista coletiva após o jogo o Abel admitiu que o próprio Luiz Guilherme com 17 anos já pediu para jogar no meio no lugar do Veiga e o Luiz Guilherme é um bom jogador é um talento que precisa de espaço a gente vai voltar aqui à discussão que a gente teve lá no ano passado quando o Palmeiras quando o Abel demorou para escalar o Henrique contra o Boca Juniors o Abel sim tem um trabalho ele já mostrou que entende na questão dos jovens com o Verón com o Patrick de Paula com outros jovens que saíram do Palmeiras e que de fato não deram certo que até agora não vingaram mas ele já mostrou um eu com o Henrique e está na hora de ele refletir em relação ao Luiz Guilherme e em relação ao Veiga porque o Luiz Guilherme pede passagem assim como o Estevam sempre entra bem e como o Lázaro entrou bem também contra o Del Valle então está na hora do Abel refletir um pouquinho sobre essas convicções dele sobre esse time titular tão fixo na cabeça Rafael Veiga pede descanso e é bom até para o próprio Veiga porque a torcida do Palmeiras já chama o Rony de Bagri faz um tempo daqui a pouquinho está chamando o Veiga de Bagri também rapaz outra Jano quem ganha entre os quatro oi não eu só quero fazer uma pequena interrupção segunda-feira se o São Paulo ganhar do Palmeiras o Abel dirá que embora o São Paulo tenha tido um jogo um dia menos o Palmeiras veio da altitude e isso faz diferença mas o Abel para ser justo o Abel já venceu com um adversário com um jogo a menos e para ser justo ele falou isso na coletiva ele não usa só na hora exatamente ele falou eu ia fazer uma outra enquete aqui Trajano mas antes respondo a que está no ar quem ganha Botafogo, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo um time só para ganhar quem você acha que está ganhando aqui na nossa enquete não sei olha quem ganha quem vence melhor falando então eu te ofereço uma outra enquete quem vai tomar o primeiro cartão o Zubeldia ou o Abel é verdade esquecemos de falar disso o que hein qual é a pergunta agora segunda-feira quem vai tomar o primeiro cartão o Zubeldia ou o Abel o Zubeldia já tomou o primeiro dele com 15 minutos ontem vai acontecer um fato inédito no futebol vão tomar cartão ao mesmo tempo hoje vão quebrar um pau discutir na beira do futebol vai e pá pum vocês viram que tem agora o Zubeldia já tomou o cartão ontem isso tomou 15 minutos de jogo logo de cara agora tem alguns jogos que os do brasileiro que os dois técnicos vão com os capitães e os árbitros para fazer uma espécie de pacto isso é um pacto que vale até os 30 segundos daqui a pouco já está todo mundo xingando fazendo rodinha capitães e treinadores não é obrigatório não é obrigatório mas é um convite feito aos dois treinadores daqui a pouco vão convidar os presidentes aliás o do São Paulo ontem não foi a Guayaquil não foi o que permitiu ao comentarista da SPN o ex-jogador Silas babar um ovo para o presidente do São Paulo que eu em casa fiquei com vergonha alheia que coisa em determinado momento parecia a transmissão da SPTV teve abraço até para conselheiro ali um abraço presidente olha tem que alguém falar com ele que ele está comentando no SPN pelo amor de Deus o Casares não foi mas postou lá ele comemorando o gol olha o Juca tinha razão de falar que nós gastaríamos 40% do programa falando do São Paulo hoje em dia nós não falamos do Grêmio não falamos do Flamengo agora eu vou falar do Flamengo agora é a hora do Flamengo agora é a hora do Flamengo o Juca falou o Juca não só falou do Flamengo como falou do Corinthians e todo mundo o Juca na primeira já falou tudo até o Gatão e o Ratão já entregou Fortaleza agora Mauro ciência não ciência fato é que o Flamengo vai chegar nesse jogo contra o Botafogo de um jeito que você previa se ele perdesse na altitude ia chegar com a torcida brava com ele para esse jogo do domingo de manhã no momento ele poupa o Arrascaeta contra o São Paulo o Pedro e o De La Cruz contra o Palmeiras e sete jogadores ficam de fora contra o Bolívar então para que tudo isso então é para você chegar contra o Botafogo na ponta dos cascos e fazer o que um grande jogo um grande resultado se não foi isso para que serve isso tudo porque o que está acontecendo claramente é que o argumento da ciência está sendo utilizado como se fosse refutável não é uma outra comissão técnica outro treinador outros profissionais com as mesmas informações talvez optasse por levar esses jogadores que ficaram no Rio de Janeiro para que pelo menos pudessem ficar no banco participar de um pedaço do jogo o banco do Flamengo já tinha garotos praticamente com exceção do Luiz Araújo nesse jogo contra o Bolívar e também não funcionou bem a estratégia em tese era ficar com a bola jogar de uma maneira que cadenciasse o jogo não conseguiu primeiro tempo o Flamengo teve 31% de posse de bola o Davi Luiz deu 8 bolas longas 8 lançamentos dos 17 quase 50% com ele praticamente todos foram ruins não é jogo para você ficar esticando bola e correndo é jogo para você tentar trocar passe aproximar tirar a velocidade do jogo outra cabeça tomou 2 gols de cabeça um foi anulado para mim mal anulado não vi falta nenhuma naquele lance um dos gols do Bolívar então assim a atuação foi ruim a estratégia não funcionou tudo deu errado tudo deu errado a sensação que fica que embora ninguém vá assumir isso parece o seguinte olha lá a chance de perder mesmo com os titulares pelas condições pela altitude a gente sabe que claro uma coisa é Bogotá é La Paz ah mas tem o Oruro também que é alto Potosí sim mas os times de La Paz o Strongest e o Bolívar são melhores do que o Real Potosí Nacional São José de Oruro são cidades altas mas os times são mais fracos tem aquele outro também o Binacional que é uma vez de São Paulo são times que jogam também altitude de 4 mil metros ou quase isso mas são times mais fracos o Bolívar é uma boa equipe ele me deu ano passado o Atlético Paranaense então se junta um time que tenha um nível bem aceitável digamos embora muito mais barato muito inferior tecnicamente em relação ao Flamengo na altitude ele vai ser um time muito difícil de ser batido então parece realmente que embora ninguém eu repito vai assumir é mais ou menos o seguinte lá é um jogo quase que perdido vamos então preservar esses caras ok mas se é para preservar para você ter os inteiros e ganhar no domingo na quarta-feira contra o Amazonas fazer um bom placar para poder ter uma certa gordura para o jogo de volta que vai ser no dia 22 em Manaus em seguida depois tem o Bragantino fora de casa é para ter uma semana gorda de resultados e boas exibições se não for isso então tem alguma coisa que não está batendo a ciência te dá as informações as escolhas você faz e as escolhas que o Flamengo fez me parecem no mínimo muito questionáveis e os resultados mostram isso ele jogou uma cartada pesada se tivesse dado certo o Tite ia ficar por cima da carne seca não foi o que aconteceu só acho que também é um exemplo do que acontece com relação às suas projeções para segunda-feira achando que o fim do mundo praticamente se o São Paulo perdeu para o Palmeiras eventualmente num clássico também não é para isso tudo fora Tite aí é palhaçada fora Tite é palhaçada aí é demais o cara perdeu o primeiro jogo ganho do ano claro eu acho que a crítica pontual específica a semana as escolhas a esse jogo é perfeito eu estou aqui criticando mas isso não significa que você tem que mudar tudo até quando o Flamengo vai viver assim e agora como é um ano eleitoral a gente sabe que algumas pessoas dentro do clube sempre vão vazar aqui ou acolá que há insatisfação que não sei o que que ninguém mais quer o cara não é bem assim não é bem assim o Mauro então acho que um pouquinho de calma pelo menos né eu acho que